Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Galera, atualização 5.3 vai chegar em breve no Smite, semana que vem A gente teve o patch note essa semana E eu tô trazendo pra vocês aqui algumas coisas interessantes E a gente já vai partir pros nerfs e buffs Tem alguns vídeos aqui no canal, tá? Com as skins Tem o vídeo do novo deus, o novo herói, o Aquiles Mas nós vamos agora para os itens Gema de almas tá de volta O pessoal tava falando, cadê a gema das almas? Tá de volta aqui, tá? Acertando um inimigo com habilidade, você ganha um estoque Com 4 estoques, sua próxima habilidade de dano Em um deus inimigo vai causar um bônus de dano Igual a 40% do seu poder mágico E irá curar você e seus aliados Numa unidade de 20 Em 40% do seu poder mágico Consumindo os stacks Presa de tufão foi nerfada Redução do roubo de vida de 15% pra 10% Redução do bônus de cura da passiva do roubo de vida De 50% pra 40% Os anubis choram Mas continua a P, tá? Cajado do feiticeiro também nerfado Diminuído o poder dele de 75% pra 65% Reduzido o poder de stack de 0.6% pra 0.5% Ele vai ficar agora com 115 de poder mágico quando tiver evoluído Ao invés de 135% Pra piorar nossa vida, nerfaram o livro dos mortos Redução de 25% pra 15% da mana usada para escudo É, tenso Tivemos mudanças na malícia Redução do poder físico de 50% pra 40% Aumento de chance de crítico de 20% pra 25% Nova passiva Cada acerto crítico contra um inimigo dá um stack Com 3 stacks, sua próxima habilidade de dano em um deus inimigo Vai consumir esses stacks E vai causar um dano equivalente a 120% do seu poder físico O dano é aplicado em 3 ticks em 2 segundos Ficou extremamente OP É como se você tivesse um triturador Só que agora de malícia E se você usar malícia e triturador nessa arqueta Você vai solar todo mundo Mudanças na fúria Também um aumento do custo de 2.400 para 2.500 Redução do poder físico de 30% pra 20% Aumento na chance de acerto crítico por stack de 1% pra 2% A fúria agora dá um total de 40% de chance de crítico Quando tiver evoluído ao invés de 35% É um item que vale a pena você dar uma olhada aí Talvez, ah, eu quero fazer o crítico Ah, eu faço a fúria Devorador de almas teve algumas melhorias Redução dos stacks de 100% pra 75% Já é um começo, né? Aumento do bônus de poder físico na forma evoluída de 10% pra 20% Melhor ainda E o devorador de almas agora dá 60% de poder físico evoluído ao invés de 50% É um buffzinho interessante ali, diminuindo os stacks Eu acho bem legal e aumentando o poder Ficou show de bola Benção de guerreiro Aumento na proteção bônus na forma evoluída de 10% pra 10% De 15% pra 15% Que são 10 de proteções mágicas e físicas Vão ser agora 15 de proteções mágicas e físicas Redução nos stacks ganhos de deuses de 5% pra 3% Vai precisar estocar um pouco mais Bater um pouco mais pra estocar Mas ela vai dar um pouco mais de defesa, tá? Benção do caçador Ajustada a maneira como o item fornece o bônus de dano no ataque base Temos agora nerfs e buffs em deuses começando pela Aracne Temos a teia dela, redução no intervalo dela de 18 pra 16 segundos E agora você pode ter 3 teias ao mesmo tempo ao invés de 2 Isso é um buffzinho interessante na Aracne Porém, ela precisa que a ultimate dela seja modificada urgentemente Cébero, hálito sinistro, aumento de dano por tique De 15, 25, 35, 45, 55 Pra 20, 30, 40, 50, 60 O expurgo de almas do Cébero Aumento do alcance de 40 pra 50 Ou seja, ele vai poder pular um pouquinho mais longe E temos aqui a tormenta Redução no tempo de pós-uso de 1,4 pra 0,1 Cébero agora toma Cripple por 1,2 segundos Depois de usar essa habilidade E também fica Munia no back e no cup por 1,2 segundos Essa habilidade agora ativa automaticamente o ataque básico das 3 cabeças Freya sendo nerfada na passiva dela Mudança no roubo de vida mágico de 15 pra 5% Mais 0,5% por nível Terminando em 15% É pra tirar o early game forte que ela poderia ter ali Enfim O early game da Freya é forte também, tá amiguinhos? Eu vou deixando um recado pra vocês aí Irradiar a redução do dano de 40, 50, 70, 85, 100 Pra 35, 50, 65, 80, 95 Redução no escalonamento de poder mágico de 25 pra 20% por tiro Continua um personagem forte Eu não sei porque pararam de jogar de Freya na Season Passada E estão jogando agora Mas é um personagem extremamente forte ainda, tá? Temos aqui mudanças no Capri também O Abduzir, redução no intervalo de 15 pra 14 segundos É um começo pra melhorar o Capri Explosão solar, redução do intervalo de 18 pra 16 segundos Também ajuda um pouquinho o Capri ali Embora ele esteja muito nerfado É um personagem bem legal de se jogar Scylla, mudanças na passiva dela Na verdade, isso daqui é ridículo Aumento do poder por stack de 20 pra 25 E a 1 dela, aumento no escalonamento de poder mágico de 75 pra 80% Ok, a Scylla não tá forte o suficiente Vamos buffar essa merda Eu não sei o que tem na cabeça da Hyress Scylla sendo nerfada A habilidade número 1 dela Aumento no intervalo de 10 pra 13 segundos Redução na redução de proteção física de 15 pra 10% Engraçado, redução na redução, né? Enfim Diminuída a redução de proteção física de 15 pra 10% Temos também o Uler sendo nerfado A habilidade número 1 dele Revelar fraqueza Redução no escalonamento de poder físico de 80 pra 70% E na habilidade número 3 A chuva de flechas Redução no escalonamento de poder físico de 120 pra 110% É um nerf Precisa demais Porém já é o começo E pra finalizar um buffzinho no Vamana Não é um buffzinho que fica bom Mas é o começo também Tudo aqui tá sendo o começo, tá? Fúria colossal Aumento na proteção ganha de 5, 10, 15, 20, 25 Pra 15, 20, 25, 30, 35 Poderia ser maior Poderia ser maior, né? E adicionado um marcador Que vai indicar onde o ataque básico do Vamana Vai ser acionado ali Onde ele vai bater o ataque básico dele Bom, galera Essas foram as notas do patch 5.3 Os nerfs, os buffs As mudanças nos itens e personagens Deixem nos comentários a sua opinião A gente se vê no próximo vídeo Lembrando que tem o vídeo das skins aqui no canal E o vídeo do novo personagem também Inclusive um vídeo Mostrando o novo personagem As habilidades E uma build que eu fiz pra ele Espero que vocês gostem aí desses vídeos Um abraço pra todo mundo Valeu, fui!